Como em todo Paraná, a polêmica do aumento do número de vereadores continua. Cerca de 93% da população é contra esse aumento. Ao todo, 121 câmaras do Paraná podem alterar o número de vereadores. Até agora, 38 câmaras municipais do estado já aprovaram o aumento do número de cadeiras. Isso significa que são 134 vereadores a mais para a próxima legislatura. Ainda outras 26 cidades do estado já afirmaram que pretendem alterar o número de vereadores. Moarama está entre estes municípios e o assunto já vem gerando polêmica entre a população. Não. Por quê? Porque não precisa. Os que têm não estão fazendo nada e por mais para quê? Só para pegar a verba? Ele não faz nada não. Os bairros aí é tudo largado, abandonado. Eu acho que no momento não é necessário aumentar, porque já tem uma quantidade que dá para trabalhar o suficiente, né? E até se eles aumentarem, ficaria mais difícil para eles entrarem no consenso e estar realizando mais obras na cidade. Eu acho que no momento eles precisam ir trabalhar mais e não aumentar mais o número de vereadores. Tá bom, tá ótimo. Os que têm já não estão fazendo nada. O dinheiro que eles vão pagar a mais investem na saúde. Eu acho que já é o número suficiente, porque a gente só vai ver o vereador na campanha mesmo. Depois ele não conhece, não sabe nem quem é o do bairro, nem quem é nada, porque ele não se vê mais. Não conhece ele mais. O número que tem já é o suficiente já, com sobra. Aumentar nem pensar. Não, não tem necessidade nenhuma. Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que a quantidade de vereadores que tem, acho que já é o bastante para fazer o que é preciso. Eu acho que não, né? Porque a gente já está com esses daí, já tem poucas coisas, já imagina se aumentar mais. Aí o dinheiro nosso, onde que vai? E o senhor, o que o senhor acha? Eu acho que não deve aumentar nenhum vereador não, porque já está demais, já tem demais já. Demais já. O jeito que está, está bom. Está bom, muito bom. É, muito bom. O mesmo que está, está ótimo. Para que mais? Não necessita. Se 10 não faz nada, menos 19. Deixa do jeito que está? Deixa do jeito que está. E está muito bom. Se pudesse diminuir, diminuiria ou não? Se pudesse, sim. Por mim, diminuía. Eu acho que 5 estava muito bom.